Fala galera Beleza É nóis gente Só é o Jaguar Alves caralho Meu Deus meu nome é o Youtube Praia com a Jota 12 Alves ficou mais foda E hoje é um vídeo diferente Estamos em outubro de 2015 Tá chegando Natal Novo ano já vai ser Natal É quase né Eu to só fazendo um vídeo ai só um pequeno aviso É o primeiro vídeo do canal diferente Se chama É Eu escolho o nome do meu vídeo Então vamos lá pra aventura Vambora É nóis A meu pai é deitado A minha mãe A meu irmão quer dizer Bora gente Vou lá na vó Vamos lá ver a vovózinha Vovózinha Caralho É isso aí Porra dos inferno Vai ser um vídeo pequenininho Gente Não vai ser bosta não É nóis É isso aí galera Estamos aqui na minha casa Da minha vó Oi vó A vó A vó tá muito bem nos miolos não Vambora Vambora Que vó Ó a chave dela Chave da vovózinha Cara Vamos fechar né Portãozinho da minha vó Pra nenhum assaltante entrar aqui Aí gente É a minha vovózinha aqui Tá muito escura aqui Ó a vovó aí Tá fazendo um vídeo Tô fazendo um vídeo que eu vou enviar pro Youtube Eu tenho um canal no Youtube Vó Sabia É isso aí vó Essa é a minha vovózinha aqui Legal gente Boa E ela tá assistindo A novela dela Nessa TV gigante Do caralho Que é o seu nome É isso aí gente Então vamos conhecer os detalhes Aqui na casa dela Tem um ventilador É a casa do meu primo aí É daquele maconheiro Essa é a casa da minha madrinha Muito foda gente Cadê a luz Ah tô manuco vai Ah não Não tem lógica não É isso aí Demorou um pouco de papo É o meu filho Aí eu tô aqui no meu ouvido Na casa da minha vó É nóis Eu vou pausar um pouquinho aqui E volto depois Vou tomar um cafezinho tá vó Não importa não É Vou pegar um pouco O que vó O Igor né vó Ele tá dormindo sim Tá de boa Dormindo É o Igor engraçado É vou pausar aqui rapidinho Aqui o cafezinho Beleza 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 Prendi lá Isso é da hora Foda Não pode ser Não pode ser assistir TV? Jogar? Bora? Vamos? É isso aí, gente. Meu primo Guilherme tá vindo pra cá. A gente vai se divertir pra caralho hoje. Vou lá no Iago. Vou lá no Iago. Não, porque eu vou pra minha mãe. É isso aí, gente. Aí meu primo Guilherme aqui. Olha isso aqui. É o aplicativo que eu baixei. Aqui, ó. Põe a picardinha aqui do lado. O cara é viciado em Minecraft. E você também não? Mais ou menos. Tô gravando o vídeo que eu vou enviar pro YouTube. Vai ser especial. É melhor mudar de camisa. Como assim? Não, 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 não. Camisa tá boa. Anda. Olha que chinelo bugado meu. Tá com sapato. É isso aí, gente. Meu primo Guilherme descendo aqui. Agora vamos nos aventurar, caralho. Você não vai ver a coisa que foda vai ser. Eu queria que o mobizinho pegasse no meu celular, mano. Sim. Ó, vamo. Tá. Caraca, a velocidade do meu vídeo. Em segundos essa loucura. Caralho, mano. É só você virar pra cá, né? Eu sei. É, esse é o jeito do Guilherme. Finalmente, vamos embora. Vai, passa. Obrigado. E aí, Igor. Olha o Guilherme aqui. Vamo lá. Não quer o café, não quer. Não, não. Tem um GTA que vem com mods. Sabe que é todo mundo? É o GTA... GTA Rocinha. GTA qual? GTA Rocinha. Oi, pai. Oi, ó. Oi. Ah, eu já tive esse. É uma versão do GTA... É uma versão do GTA Sandras com mods. Não, eu já tive mesmo. Não, é que eu pensei que no meu... Eu tive os dois desse daí. Os três desse aí. Só quero o cinco. O GTA V. E o Scorpion. Que louco. Scorpion. Então vamo jogar. Ó, deixa eu ver um pouquinho. Olha o que eu baixei. Quando eu clico na picaretinha, olha o que aparece. Espera. É porque eu bugou. Tá bugando esse mundo. Esse mundo é assim mesmo. É bugou mesmo. Oxe. O que foi? Ó. Esse aqui funcionava. Ó. Ó. Que da hora. Coloca a pedra. Tá, vamo jogar essa maravilha. Trouxe meu carregador. Ó, que ele é bem diferente do original. Eu sei. Eu tinha dele. Ah. Só que eu li a roxinha. Eu li a roxinha. Ah, você falava roxinha, né? É. Ó, gente. Lembra não? Que eu trouxe ele uma vez. Olha que massa. Que massa. Aqui. Os códigos? É. Caralho. É GTA ou Sandra? Tiago, o código é do mesmo. Mas muda algumas coisas aí. Mas não muda os códigos. Ah, o meu não dá pra ver. Tamo jogando GTA, Rocinha, Sandras, Playstation 2. Nossa, que da hora. Gangues de... Gangues de carro... De carro. De carro. Gangues de... Guerra de gangues. Oh. Guarda-costas também. É mal louco. Eu apertei e apareceu. Ó, o mapa que da hora. Ficou rosinha. Eu sei. É porque... É... Quando fica vermelho é porque tem uma gangue que ele não podia te bater. Não tô vendo ninguém. Tem os códigos dos carros. Não dá hora. Tem até teletransporte. Peraí, peraí. Tem teletransporte. Guarda-costas. Peraí, dá hora. Nível de procurado. Tem... O que é que eu vou colocar aqui? Não, tem seis estrelas e cem estrelas. Veículos. Cadê? Eu quero uma BMW. Eu quero uma bicicleta. Desce lá pra baixo. Próximo. Qual o nome da bicicleta? BMW. Ah. Tem o Hydro, sabia? O Hydro. O... Qual o nome? Hunter. Ah, o Hunter eu vi. Eu peguei. Aí ele aí. Aí eu fui o Hunter. O Hydro. Tem o Express Book, aquele helicópterozinho lá que fica na nave. Ixi, não tem aqui não. O 12. Credo. Que coisa é? Fala. Que isso? Você sabe o aeroporto abandonado? Dá pra você fazer missões lá. Eu sei. Eu vi uma missão que o Toredo, ele... Tipo, o CJ tá naquele avião e ia matar os agentes do governo. E o que você falou? Toredo. Toredo. É, mentira do caramba. Não, ele... Esse é o Toredo do filme do Velociriosos? Toredo. Ele é um agente que fala que o CJ entra num avião pra ele matar um monte de agentes do governo e bota uma bomba e pular de paraquedas. Ah, eu já fiz a missão. É da hora. Veículos próximos. Armas. Deletar o mar. Visitar a Liberty City. Vigilantes. Eu já apertei, não tem nada a ver. Pintar veículos com spray. Ativar hot cover. Que que é isso? Se não dá. Área 51. Ativar hot cover. Não, vou ativar nada não. Não sei o que que é isso daqui da merda. Vai estar ali na área 51. Que área? Esse GT é diferente. No GTA X antes, você vai lá na área 51, não acontece nada, né? Aí nesse daí, você vai lá na área 51, você ganha nível 6 estrelas, né? Uhum. Maluco. Os caras viram logo a te procurar. X para continuar escolhermos. Vai, vai. Tá perdendo o meu. Não, melhor não, vai. Esquece. Melhor não o quê? Aperta triângulo pra sair. Não. Cadê a tremeira? Ah, agora atendi. O quê? Cadê? Ali. Aqui. Bolinha. Deixa eu ver. Vou pegar a 16. Vamos ver qual que é a 16. Aperta... Aperta X. Então eu tô apertando X. L1. Não, olha. Para... Aperta... Aperta X. Aperta X. Aperta X.